Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é a sobremesa que não pode faltar na sua páscoa, ela é perfeita e o melhor de tudo, é extremamente fácil. Então bora deixar de conversa, partir e te ensinar essa receita deliciosa. Combinado? Bora lá! Vamos então dar início aqui. Eu peguei, gente, essa panela bem grande, porque você vai ver que a quantidade de creme é uma quantidade boa, né? Ó, leva apenas um leite condensado, porque eu quero essa receita bem equilibrada. E como vai bastante chocolate branco, chocolate branco ele é doce, né? Aí eu coloco apenas um leite condensado. Coloquei aqui o leite condensado, vou acrescentar aqui dentro meia xícara de chá de leite em pó. E quatro colheres de sopa bem cheia de amido de milho, de maisena, né? O fogo tá desligado, vou mexer aqui até dissolver esses dois ingredientes secos, que eu não quero esse creme ele empelotado. Então dissolve logo no leite condensado, porque o leite condensado ele é denso, você consegue dissolver fácil. Aqui é o que eu falei pra vocês, olha como fica bem dissolvidinho, pessoal. Olha isso. E essa receita aqui vocês já sabem, né? Essa sobremesa maravilhosa é uma dica pra vocês fazerem agora na Páscoa. Acrescento agora uma caixa de creme de leite. Vocês sabem que eu coloco creme de leite já no início, mas é opcional, você pode colocar no final, do jeitinho que você tiver costume, viu? Mexo novamente. O segredo do creme bem feito, gente, é você misturar todos os ingredientes antes de você ligar o fogo, né? Antes de você acender o fogo. Antes de começar a cozinhar propriamente dito, né? Propriamente falando. Aqui misturei, vou retirar a espátula, porque eu vou envolver, vou permanecer mexendo aqui com o fuê. Eu tenho 800 ml de leite, como eu falei pra vocês, é bastante creme. 800 ml de leite e 300 gramas de chocolate branco. Lembra só que eu falei que eu não ia colocar muito leite condensado porque tinha bastante chocolate branco? Porque essa receita, gente, ela vira basicamente uma mousse de corte. Só que nós vamos montar ela como se fosse numa forma retangular pra gente desenformar e tem camadas de biscoito junto do creme. E vamos finalizar com um zigue-zaguezinho de chocolate morango. É uma sobremesa incrivelmente linda. Vocês vão amar. Aqui peguei o fuê. Vou dar uma mexidinha, ó, bem rapidinha mesmo assim. E já vou acender aqui o fogo. No caso, o meu não tem o fogo, né? Preferiria que tivesse. Gente, eu vou te dizer. Eu acho que eu sou mais propício, mais acostumado com a chama, tá? Mas esse daqui pra limpar ele é mais fácil. O bom dele é esse. Então, em fogo médio vamos mexer até chegar na consistência que eu volto e mostro pra vocês. Aqui então, pessoal, ó, já cozinhou muito bem. Olha que creme. Olha a consistência. Que lindo. E o brilho, né? Eu cozinhei esse creme muito bem. Vocês cozinham ele muito bem pra não ficar com residual de papa, tá? Que nós usamos o amido de milho. Se você não cozinhar bem, ele fica com aquele fundinho de papa. Aqui, como ele chegou no ponto, eu vou desligar. E vou adicionar 6 gramas de gelatina incolor. Que é meio pacotinho. Aí você hidrata conforme as instruções da embalagem. Gente, esse daqui não fica gelatinoso, tá? Essa gelatina incolor que nós colocamos aqui dentro ela vai só ajudar esse creme na estruturação. Ele não fica com textura de gelatina. Vocês vão ver. Agora que eu coloquei a gelatina e misturei bem nós vamos aguardar esse creme ele ficar morninho pra temperatura ambiente. Não pode levar ele pra geladeira, ok, pessoal? Você vai aguardar ele ficar morninho em temperatura ambiente aqui fora da geladeira. Eu vou ficar mexendo pra esfriar mais rápido. Aí assim que ele chegar nessa temperatura, né? Quase em temperatura ambiente eu volto pra gente dar continuidade. Aqui, pessoal, eu peguei essa forma, ó e aí o que foi que eu fiz? Eu peguei esses saquinhos deixa eu pegar aqui o rolinho pra vocês verem, ó abri o saquinho, coloquei aqui, ó pra facilitar na hora de desenformar. Aqui eu tenho o creme como vocês podem ver, tô pegando na panela porque ele já ficou em temperatura assim, morninha não tá frio, mas também não tá mais quente. E aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma camadinha de creme aqui e nós vamos montar, gente uma torta com bolacha maisena. Vocês vão ver aqui o tanto que isso daqui fica especial. Não faz camadas grossas, ó. Coloquei aqui uma camada aí eu vou pegar aqui uma colher e dou espalhadinho, ó tá vendo? Ó Espalhei retirar a colher e aí você vem com bolacha maisena o biscoito, a bolacha que você quiser, na verdade eu tô fazendo com essa aqui de chocolate pra ter o contraste mas pode ser a que você desejar tá bom? Eu vou montar aqui todinho e aí eu coloco na legenda pra vocês as gramas de biscoito que eu usei. Não precisa molhar no leite, viu pessoal? Você vai colocando elas assim, ó que ela vai ficar úmida porque tá em contato com o creme e o creme ele ainda tem calorzinho. Aí ela dá uma amolecida. Aí aqui é só repetir as camadas, ó vai fazendo camadas lembra de não fazer camadas grossas pra ficar com bastante biscoito também ficar estruturada, né? Vou repetir aqui e volto já pra dar continuidade com vocês. Aqui, gente a última camada, ó eu vou tá fazendo aqui com uma camadinha de biscoito deixa eu colocar assim, ó pra ver se fica mais mais justinho essa gente peraí isso ó no total eu usei aproximadamente 280 gramas de biscoito tá? de bolacha não sei como é que vocês chamam aí eu fico engasgado sem saber se eu falo biscoito ou bolacha ó coloquei aqui sobrou ainda um pouco de biscoito, né? que eu tinha feito separado os 350 gramas que vem na embalagem toda, né? vou, ó colocar o plastiquinho aqui por cima levar agora pra geladeira no mínimo quatro horas aí eu volto a gente desenforma e aí finaliza essa receita isso daqui numa ceia de Pásco numa mesa numa comemoração no final de semana surpreende, viu gente? geral mesmo gente desenformei olha aqui como é fácil com o plastiquinho, ó ó como vale a pena você usar o plastiquinho fica perfeito não gruda na forma facilmente você consegue desenformar agora eu vou deixar na geladeira enquanto eu preparo um pouquinho de ganache pra gente poder finalizar com ganache e morangos tá bom? fica lindo, gente ó olha que coisa linda aqui, pessoal eu tenho 50 gramas de chocolate meio amargo derretido aí eu vou colocar ó duas colheres de creme de leite uma duas vou misturar e basicamente gente é só isso daqui pra fazer o creme de chocolate que nós vamos jogar por cima ó misturou homogenizou olha só que coisa rápida rápida e fácil ó que incrível, né? vamos então jogar aqui por cima vem comigo aqui eu coloquei dentro desse saquinho ó aí não tem o que fazer gente, ó é ir apertando e vai fazendo o zigue-zaguezinho aqui por cima ó tá vendo? aqui eu quero que ele fique tá mais um pouquinho aqui no início ó olha que delícia aí agora eu vou pegar uns moranguinhos pra gente colocar aqui aí aqui ó vou colocar os moranguinhos inteiros ó gente e eu vou levar pra geladeira só pra esse ganache dar mais uma firmadinha coisa assim de 30 minutinhos uma hora, tá? aí eu corto os pedaços pra gente provar olha que coisa linda então é isso pessoal espero demais vocês tenham gostado da receita de hoje gente isso daqui é mágico de tão saboroso que fica você pode fazer também de chocolate, tá? se você não quiser fazer de chocolate branco é uma delícia olha isso eu vou dar uma mordida na metade gente, surreal nada gelatinoso, tá? como eu falei pra vocês não fica fica cremoso desmanchando na boca ó tá vendo? só vou tomar um pedacinho ó gente, é sem explicação de verdade, viu? o segredo do creme é cozinhar muito bem porque como ele vai amido de milho se você não cozinhar muito bem vai ficar com o residual do amido de milho mas essa receita ela é surpreendente eu vou trazer a versão de chocolate depois se vocês quiserem comentem aqui embaixo tá bom? fiquem com Deus até o próximo vídeo um super beijo e fui tchau 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 tchau